Olá, uma boa noite para você. Se eu te falar o nome Coca-Cola, claro que vem imediatamente na sua cabeça a imagem do produto. Uma marca com este reconhecimento e valor de mercado, aparentemente, não precisa se preocupar com mais nada. Mas precisa, e muito. Precisa, principalmente, hoje em dia, onde o conceito sustentabilidade não pode ficar mais apenas no discurso de marketing. A empresa que quer se perpetuar e, acima de tudo, continuar sendo reconhecida pelo público a quem o seu produto se destina, ela tem que buscar, sim, o equilíbrio entre a produção e o meio ambiente. O descarte correto, a produtividade e a qualidade de vida no trabalho. O envolvimento social como um todo. E uma forma de estimular esta integração com a comunidade passa pelo projeto Semana de Otimismo, que transforma. A Semana de Otimismo que transforma é um evento realizado pela Coca-Cola já há cinco anos, que arrecada fundos para os projetos de reciclagem do Instituto Coca-Cola. Na verdade, esse instituto hoje tem 200 cooperativas e atinge cerca de 5 mil catadores em todo o país. E é sobre isso que eu vou conversar hoje com o vice-presidente de comunicação e sustentabilidade da Coca-Cola, o Marcos Simões. E você sabe, né? Você tem que participar do programa. Manda sua dúvida, sua sugestão, seu comentário para o site da Record News, que aparece aí no seu vídeo, onde você também encontra um arquivo com todas as nossas entrevistas que já foram para o ar. Marcos, super obrigada. Eu fiz todo esse entróito para dizer, realmente não adianta a gente hoje pensar Brasil ou Coca-Cola dormindo em berço esplêndido e não fazer nada, né? Absolutamente, Fátima. Eu acho que nós conseguimos criar uma plataforma muito abrangente de sustentabilidade, onde a gente pensa nesse tripé que você falou. O lado econômico, o lado social e o lado ambiental de uma forma muito integrada. E acho que a nossa semana Otimismo Transforma, ela conseguiu efetivamente juntar todas essas pontas de uma forma que você demonstra isso para todos os nossos parceiros. Quando começou essa busca desse tripé? Quando começou, eu não digo a preocupação, porque ela provavelmente já vem faz tempo, mas a aplicabilidade? Eu acho que, intuitivamente, uma companhia como Coca-Cola sempre buscou ser uma empresa sustentável. Eu acho que, sob o ponto de vista de compreensão do que é sustentabilidade, isso é uma busca do começo da década dos anos 2000. Nós efetivamente conseguimos criar um plano abrangente, geral, que pegasse todas as áreas de sustentabilidade por volta de 2005, 2006, que nós chamamos Viva Positivamente, que é a nossa grande plataforma de sustentabilidade, que pega todas as áreas que a gente precisa se preocupar. Quer dizer, que vai desde água, embalagens e até mesmo a questão dos produtos, ingredientes que foram produtos, as pessoas que trabalham conosco e assim vai. Eu quero pegar um pouquinho deste todo, mas antes eu queria só te perguntar, qual foi o faturamento da Coca-Cola e quanto designa para esta área? Quer dizer, existe assim, tipo, a verba que vai para esse projeto, ou cada área designa X, como é que funciona? O sistema Coca-Cola Brasil faturou, no ano passado, em torno de 19 bilhões de reais. Só, né? Agora, é um sistema muito grande, tem 60 mil pessoas, esparadas no Brasil inteiro, são várias empresas. Eu sempre falo que as pessoas acham que a Coca-Cola é essa grande empresa multinacional e que, na realidade, não é. Ela é um grande conglomerado de empresas regionais. No caso do Brasil, são 16 fabricantes, espalhados pelo país inteiro e cada região tem o seu fabricante. No caso, o nosso investimento é um investimento muito significativo. O Brasil tem um investimento anual da ordem de 2,8 bilhões de reais de investimento em produção, em geral. E nós não separamos, nós não desagregamos o investimento em sustentabilidade, porque sustentabilidade faz parte de tudo. Tem que estar já desde o início, não é assim? Exatamente. Depois que fez alguma coisa, eu vou designar para corrigir. Não, como está dentro do processo como um todo, eu poderia dizer que parte, que quase a totalidade do 2,8 está dentro do conceito de sustentabilidade. Exatamente. Então, por exemplo, você vai construir uma fábrica nova. Então, você parte do princípio que a fábrica tem que ser sustentável. Então, a fábrica é pensada para, por exemplo, usar a menor quantidade de energia possível. Então, você tem vidros de uma forma que você permite a luz solar entrar e você tem que usar menos energia. Você faz um teto, que é um teto próprio para captar água de chuva, ao mesmo tempo que ele não permite absorção de raios solares, então, diminui o calor dentro da fábrica. Para usar do ar-condicionado com tanta... Usar menos ar-condicionado e, ao mesmo tempo, você usa água que você capta de chuva dentro do processo da fábrica. Então, por aí vai. Então, tudo é pensado desde o começo para que a sua fábrica nova seja uma fábrica completamente agradável, ao meio ambiente. Quando você falou do conceito, que inclusive acho que isso é uma coisa que vocês podiam reenforçar cada vez mais, reforçar cada vez mais, você viu o que aconteceu comigo agora, nesse exato instante? Eu usei um termo que, na verdade, a minha cabeça pensou em inglês, reenforce, para contestar o fato da Coca-Cola ser uma empresa com essa característica de a empresa estrangeira que vem para cá e explora. Quer dizer, ela não deixa de ser uma empresa com capital fora, multinacional, mas o que você quis dizer é que ela, ao ter as fábricas locais, ela estimula o empresariado local. Na verdade, as fábricas pertencem a um empresariado que pode ser local ou não. A gente vive num mundo muito globalizado hoje. Então, se você pegar os nossos fabricantes, a grande maioria deles é de capital nacional, porque são os nossos sócios de Coca-Cola. Então, você vai, por exemplo, para o sul do Brasil e tem lá uma família, que é a família do sul mesmo, de Porto Alegre, que é a família que é dona das fábricas de Coca-Cola naquela região. Ela é sócia da Coca-Cola no negócio. Então, efetivamente, uma empresa com capital tão fragmentado como a Coca-Cola e com um sistema operativo, que é um sistema operativo local, regional, ela não pode ser vista como uma grande empresa estrangeira. Ela é uma grande empresa local em cada lugar que ela opera. E quando você fala sócio, é dentro do sistema de participação mútua? Quer dizer, o sócio tem X por cento, Coca-Cola X é isso? No caso é um pouco diferente, assim, eles são donos totais daquela franquia, daquela região que eles operam. Eles são os donos. A Coca-Cola, só que tem um contrato de fabricação, a Coca-Cola, onde tem que seguir determinadas regras. E aí, você exige um determinado controle de qualidade, um tamanho... Mas o investimento, normalmente, das regiões... Ele é conjunto. Ele é conjunto. Ah, era essa a minha pergunta. Coca-Cola entra também em cada uma das fábricas, as duas unidades. Varia, dependendo do tipo de relacionamento. Então, por exemplo, no Nordeste, no Brasil, nós temos uma grande operação, que é a nossa, que ela pertence a um empresariado local, junto com o capital também da Coca-Cola. Então, a Coca-Cola tem uma parte do capital e investem juntos, por exemplo. Em outros lugares, o empresariado local, essa família que eu estou falando, do Sul, por exemplo, as fábricas no Sul eram 50% da Coca-Cola, 50% dessa família. Eles, alguns anos atrás, resolveram tomar o negócio como um todo e... Peraí que a Coca-Cola aqui é minha, eles falaram. Foi mais ou menos isso. Hoje, varia muito, quer dizer, eu te fiz todas essas perguntas relativamente à fábrica com o seguinte intuito, quando você disse, a hora que eu vou abrir uma unidade nova, uma fábrica nova, eu já penso desde o início na questão da sustentabilidade. Isso fica muito mais caro. Qual é a próxima fábrica que vocês já estão entendendo fazer, planejando fazer e que vocês... Comparado o investimento do que era uma fábrica antes do que pode ser hoje. Em Belo Horizonte, nós vamos ter uma fábrica nova em breve, porque a fábrica que atende aquela região já se esgotou. Então, vai ser feita uma fábrica nova muito maior. O investimento, a gente fez todos os cálculos para saber quanto custaria fazer essa fábrica completamente sustentável e quanto custaria para fazer a fábrica nos sistemas padrões de antigamente. Hoje nem faz sentido. O nosso cálculo é que o investimento inicial é em torno de 7% mais alto. Só que esse investimento se paga muito rapidamente, porque você consome muito menos energia, você consome muito menos água. Você faz de um jeito a fábrica que você possibilita que seus funcionários morem numa... Perto. Mais ou menos perto do local para você evitar o transporte muito complexo e evitar a emissão de gases em função disso. Então, desse jeito, você também gasta menos com transporte. Então, uma fábrica dessas, esse investimento se paga facilmente, muito rapidamente. A gente vai para um rápido intervalo e logo depois eu quero conversar com você sobre quanto vocês já transformaram este Brasil afora com a Semana de Sustentabilidade da Coca-Cola. A gente volta já, já. Olá, de volta com o Economia e Negócios na nossa conversa com o Vice-Presidente de Comunicação e Sustentabilidade da Coca-Cola, o Marcos Simões. E nós estamos conversando sobre a Semana do Otimismo que Transforma. A gente usa, às vezes, uns eslogos, umas frases que não refletem exatamente o que significa. Falamos que hoje, na plataforma de vocês, está desde o nascimento de uma nova unidade, de uma nova fábrica, essa preocupação. Mas você tem lá na ponta, né? Você tem os catadores. É este o destino dessa semana? É pensar neles? Quando nós criamos a Semana, ela foi pensada como uma forma de você unir toda a sua cadeia de valor, quer dizer, todo o sistema Coca-Cola Brasil, seus funcionários, todos os seus clientes, os seus fornecedores, em torno de uma iniciativa produtiva, uma iniciativa positiva, que você levasse à transformação. Então, naquele momento, nós falamos, nós vamos investir todos os recursos que nós gerarmos adicionalmente durante essa semana em iniciativas na área de responsabilidade social. Então, todo esse recurso era doado para o Instituto Coca-Cola, que trabalha em plataformas de educação e de meio ambiente. De uns anos para cá, nós definimos uma outra forma de, uma forma adicional de gerar recursos para o Instituto, para trabalhar principalmente na parte de capacitação na área de educação. E definimos que 100% dos recursos obtidos durante a semana vão para a questão de reciclagem no Brasil, que é um tema dramático, importantíssimo. E com a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que foi aprovada há dois anos... Agora ela é mandatória. Antes era opcional, agora é mandatória. Para toda a sociedade. E o Brasil tem uma característica muito particular nessa área, que é o fato de buscar incluir esse segmento gigante da sociedade, que são os catadores. Tem uma estimativa aí que os catadores no Brasil podem chegar até a um milhão de pessoas. Verdade. Depende da fonte, mas tem fontes que podem ser até um milhão de pessoas. Então, o que nós queremos é fazer a nossa contribuição nessa área em particular. E com isso, temos trabalhado para o desenvolvimento das cooperativas de catadores. Vamos estender um pouquinho mais também das cooperativas de catadores. São 200 hoje. Mais de 200. Mais de 200 que vocês... Como é que vocês agem? Quer dizer, vocês simplesmente não dão dinheiro para eles. Vocês ensinam a fazer, provavelmente, e como? Nós trabalhamos com uma metodologia que tem basicamente quatro etapas. A primeira etapa é a etapa da formalização. Porque muitas vezes que você tem, os catadores geralmente são pessoas que vêm de um segmento da sociedade muito baixo, muito sem educação, muito sem acesso. Então, eles começam a fazer esse trabalho, mas sem nenhuma noção de como isso pode ser feito. Simplesmente catar, como a palavra diz. Então, a gente busca juntar esses grupos de catadores e transformar oficialmente em cooperativas. Então, você tem que ter um investimento ali em registrar essa cooperativa, em tornar ela legal, assegurar que todas, que eles estão seguindo determinados trâmites burocráticos. Então, passada essa primeira fase, a segunda fase é assegurar que eles estão trabalhando com os equipamentos necessários, mínimos. O que são isso? Que estão usando botas, borrachas... Higiene e segurança imprescindível. Imprescindível, isso aí. Luvas, eventualmente alguma coisa para tapar o rosto, boneca, pacete, alguma coisa. O que for necessário de equipamento básico. Então, você dá todo esse treinamento nessa parte de equipamento. A terceira fase é a fase de gestão. E aí, eu acho que é a fase mais fundamental, porque você dá um salto. A cooperativa, quando ela começa, quando ela é muito básica, ou mesmo quando não é uma cooperativa, é um coletivo de catadores sem nenhuma estrutura, eles estão gerando uma renda aí que pode ser na ordem de R$ 400, R$ 300 por mês. Uma cooperativa que tem uma gestão eficiente, ela consegue gerar para os seus associados R$ 1.000, R$ 1.200, R$ 1.500, R$ 1.500 para cada um por mês. Que barba! Você triplica, quadruplica os ganhos para cada um dos catadores. Eu não estou falando isso, significando para uma excessiva carga de trabalho deles. Você está falando nesse sentido de otimização, do mesmo tempo que eles já trabalhavam antes, pular de R$ 400 por mês para R$ 1.000, R$ 1.200, é isso. Olha, a gestão, o que você faz na gestão? É dar para eles as ferramentas empresariais que qualquer um de nós usa nas nossas empresas. Quer dizer, é ter um sistema de entender como é que é o fluxo de entrada e de saída dos materiais. Transformar aquilo num processo, como a gente faz o processo na nossa empresa. Então, tudo para a gestão. E aí tem, vai desde a parte de como aquilo funciona operacionalmente, até toda a parte do suporte. A gente coloca um sistema para medir aqueles materiais, colocamos um sistema computadorizado, onde eles entram em tempo real tudo que está sendo coletado, o que está sendo usado, o que está sendo gerado. Bem, e a última etapa, a quarta etapa, a etapa que geralmente eles estão mais ansiosos, eles querem no começo, que é doação de caminhões, de prensas, realmente de equipamentos pesados. Muitas vezes, é isso interessante, porque às vezes vem uma cooperativa e fala, nós estamos precisando de um caminhão com urgência. E nós temos toda uma equipe no Brasil inteiro que vai lá e vai verificar como está funcionando aquela cooperativa. E a gente descobre que chega lá, eles têm um galpão de bom tamanho, mas completamente cheio de materiais. Vamos conhecer um pouquinho dessas histórias? Eu queria conhecer a história real. De o que vocês conseguiram mudar as pessoas logo depois de um rápido intervalo. A gente já volta. Estamos de volta na nossa conversa com o Marco Simões, vice-presidente de comunicação e sustentabilidade da Coca-Cola, que vai me contar uma história. Você, dia a dia, nesses cinco anos, vocês sentem que mudaram a vida de algumas dessas mil pessoas que estão coligadas às duzentas e tantas cooperativas que vocês coordenam de catadores? O Tião, é isso? Tem história do Tião? O Tião, eu acho que é a ponta mais visível. A gente tem trabalhado com ele há alguns anos, porque ele é um gênio no sentido de que ele consegue se expressar muito bem. Ele tem uma capacidade de interlocução fantástica. Então, ele virou um pouco o garoto propaganda da questão da reciclagem no Brasil. O nosso, falando por Coca-Cola e falando pela reciclagem de forma geral. Essa história, para a gente, tem muitos anos, porque, na verdade, nós começamos a trabalhar em reciclagem com uma empresa em 96. Então, quer dizer, tem 26 anos que Coca-Cola está investindo na questão de reciclagem. Desculpe, em 1996, tem 16 anos que tem esse investimento. E você percebeu que eu nem fiz a conta, né, aqui. Você foi falando e eu fui aceitando. 16 anos, perfeito. Está investindo nessa questão de reciclagem de forma direta. Essa metodologia, ela é um pouco mais recente, ela tem seis anos, mais ou menos. E os recursos da semana passaram a ser integralmente usados para isso, dentro de seis bilhões de reais por ano, a partir dos últimos três anos. Então, com isso, nós podemos crescer muito rapidamente. Nós, hoje, estamos em mais de 200 cooperativas. Isso cresce todo mês, então, é um número que vai aumentando. Temos uma meta de chegar até 2014 com 500 cooperativas no Brasil inteiro. E, com isso, ajudar mesmo as pessoas a passarem para um outro nível e transformar o panorama de reciclagem no Brasil de uma forma abrangente. Eu fico muito emocionado cada vez que eu visito uma cooperativa, que eu ouço as histórias, que eu vejo as pessoas falarem. Porque, como eu disse, as pessoas que vêm para esse trabalho, muitas vezes... Elas estavam no sub, 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 é isso da vida. Elas estavam naquele substrato mais baixo, a beira da fome, da marginalidade, é isso? Tem muitas histórias, quer dizer, varia muito. Mas tem gente que realmente tinha... Tem um caso, por exemplo, de uma catadora, com quem nós conversamos muito, até gravamos o depoimento dela há algum tempo, que ela tinha um problema sério de epilepsia. E a família não sabia identificar o que era aquilo. E ela foi sendo colocada à margem, totalmente na sociedade, começou a beber muito. Tinha três filhos, tiraram os filhos dela. E ela se juntou a uma cooperativa de catadores, que tinham apoio da Coca-Cola Brasil. E nessa cooperativa, ela conseguiu se recuperar. Teve médico que atendia, então ela entendeu o que ela tinha. Começou a tomar remédio, viu que não tinha nada de mais. Começou a tomar gardenal, que custa cinco reais, e daí para o ataque de epilepsia. E acabou. E aí, a partir dela, começou a reconstruir a vida dela. Então, ela conta essa história, tudo ela fala. Que o sonho da vida dela era ter uma cama e uma casa, um teto onde ela pudesse dormir. E ela mostra para a gente a casa dela, a cama dela, e que ela conseguiu recuperar os filhos dela que estavam... É difícil a gente conseguir manter o programa, eu e você, assim, quando a gente escuta essas histórias. Porque, realmente, às vezes, é a falta simplesmente de conhecimento sobre os dramas... De acesso. É que vão dando este quadro, né? Quando você fala deste, de conhecer essas histórias, de estar, também aí é respeitada a questão das regionalidades, quer dizer, as fábricas e seus sócios e seus patrones nacionais têm a corresponsabilidade sobre esse processo? Tem. A maneira como a gente funciona é exatamente essa. É sempre distribuído e sempre trabalhando junto com os nossos fabricantes regionalmente. Eles não apenas pagam metade da conta junto com a gente, como eles participam ativamente. Quando eu disse que no processo de gestão da cooperativa, você cria um sistema de software que faz o levantamento em tempo real de tudo que está acontecendo ali dentro, essa informação é acessível diretamente por cada uma das fábricas regionais. Naquela região, em cada uma das regiões, nós temos um coordenador que trabalha com as cooperativas, que se reporta às fábricas regionais também. Esse é um programa do Instituto, mas o Instituto, ele é financiado pela Coca-Cola, pelos fabricantes e pelos nossos parceiros. Obrigada pela sua audiência. E você sabe, enquanto o mercado com economia e negócios, toda segunda, quarta e sexta às 11 da noite, aqui na Record News, mas a qualquer momento no r7.com. Record News Jornalismo, 24 horas de plantão. Record News Jornalismo, 24 horas de plantão.